E aí galera, tudo bem? Aqui é o Cris, estamos aqui para jogar um jogo muito legal, vai ser um jogo chamado After School É um jogo feito totalmente a mão, então foi feito e desenhado totalmente a mão, ele foi feito em dois dias, acho que é um jogo bem legal Então vamos ver, que é um jogo bem diferente, vamos jogar esse jogo bem diferente agora, vamos lá Beleza, então agora vamos começar esse gameplay muito legal, vamos lá Ele tem inglês e francês, olha que legal É uma história de uma menininha apaixonada Então, a gente vai começar esse jogo, que vai ser muito legal, então vamos entender a história Toda manhã, toda noite, depois da escola, o menino fica olhando, a menina fica olhando pelo garoto pela janela em segredo Com seu coração cheio de saudade Ok, eu posso andar então, vamos lá Deixa eu ver como é que anda, meu Deus do céu Então eu vou tentar ir traduzindo o jogo para vocês aqui E acompanhando a história Olha só que bonitinho, é meio meio japonês, né? Estração japonês, é tudo diferente, né? Que bonitinho, né? E aí, parou! E tem o trem O trenzinho, olha que bonitinho Observar o trem Conforme ele passa A garota imagina que um dia eles possam fugir juntos Ai, a garota quer fugir juntinho Ai, meu Deus do céu A paisagem é muito louca, mano Olha aqui os bambus As montanhas Vamos ver Ela entrou numa casinha Eu acho que entrou numa casinha Sozinha no quarto dela A garota se pergunta Se amanhã O garoto Finalmente irá notá-la Ok, terça-feira foi, né? Hoje A garota considera bater na janela Como ele reagiria? Mas ela não consegue interromper Talvez quando Ele terminar de ler o livro Talvez Não sei Ela ficará tipo stalkeando ele, mais ou menos Stalkeando, né? É o trem de novo? Um trenzinho Gente, uma paisagem muito bonita Esse jogo tem O garoto Quando o garoto notar ela E eles sentarem juntos Na beira do livro E não Será igual antes Quando ela observava A distância Vamos lá Mesma paisagem Mesmo caminho Calma aí Esse daqui não tinha Tem um negócio no chão aqui A garota Encontra Não consegui ler Desculpa A garota encontra E não é familiar Os três pauzinhos E não é familiar Não é algo Bom Que ela reconhece Que ela reconheceria Então vamos continuar Andando aqui pra casinha Caminho pra casinha Vamos ver Sozinho em seu quarto A garota se pergunta Se amanhã Ela terá forças Para falar com ele Será que amanhã é o dia? Então vamos ver Vamos ver se agora É o dia O garoto está cativado Pelo livro A garota observa Por um bom tempo O garoto Quando ele fica Folhando as páginas Olha só que bonitinha A garota Ela tem os uniformes Japoneses mesmo Mais cedo Naquele dia O garoto novamente Não anotou Ele só tinha olhos Para os livros Em suas mãos Então eles estavam Na escolinha ali Vampira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó mais um negócio Aqui no chão Deixa eu ver No meio do caminho A garota encontra Três fósperos E um pequeno Um pequeno demônio Na caixa Meu Deus do céu E alguma coisa De zoação Sei lá Entendi O que é isso? Será que Alguém que está deixando Para ela? O garoto que está deixando Para ela? Mas Sozinho em seu quarto A garota está muito triste Para sonhar Com o amanhã Quinta-feira Então agora Vamos lá Hoje mais do que nunca A garota sente O clima meio frio Na janela entre eles Vamos lá Uma atmosfera estranha Está no ar da noite E a garota continua A sua caminhada Vamos lá Ai meu Deus Que tal de estranho Estou triste Vamos lá Ai meu Deus do céu Olha o Trim de novo Olhar o Trim Passar com o horizonte A garota imagina Que um dia Ele talvez Vai embora E ela nunca Irá mais vê-lo Meu Deus Que triste Que que é isso? Meu Cada dia Tinha um negócio aqui O demônio no altar Parece Tá O que eu tenho que fazer Aqui O que eu faço? Gente Mas Ai meu Deus Apareceu um negócio aqui Será que eu tenho que colocar? Opa Vamos lá Ixi Daqui é incenso Vamos ver Ai meu Deus Vai Ixi acendi Vamos lá Vamos acender o terceiro Agora A garota faz um desejo Um desejinho E caminha Serenamente Através da noite Meu Deus Isso daqui não tinha antes Esse negócio aqui Caramba Quantas portas Meu Deus Nossa Agora não foi pra casa Não foi pra casa Não foi pra casa Vamos lá É o livro do menino? Como assim? Ele tá valendo ela? Ela não existe então? Era menina? Como assim? Calma aí Então Ele desenhava a menina Ou a menina não existe E ele só desenhava a menina? Eu não entendi Como assim? Calma Vamos lá Ela pode ser Uma admiração Pra ele E ele pra ela E ele pegava E desenhava ela no livro Ou realmente Ela não existia E ele imaginava Que Tinha uma garota Que gostava dele E ele tava desenhando No livro Pode ser também Pode ser também Mas acabou o jogo aqui Um jogo bem legal E isso que é legal no jogo Você fica imaginando Tentando saber A sua visão O que o jogo Significou pra você Qual o significado do jogo Pra você E esse jogo Foi legalzinho Rapidinho Bem rapidinho Um jogo Mas bonitinho Feito tudo a mão Um jogo bem diferente Bem legal Eu gosto de jogos assim Que você joga E você vê que Realmente tem Uma diferença As pessoas fizeram De uma forma muito diferente Então gostei bastante Desse jogo Se você tem jogos Pra recomendar Então deixa aqui no canal Que eu irei gravá-los E também se inscreva no canal Deixa aquele like E falou Ah Ai Nossa Ela tá correndo Ah não Meu Deus Ah Se ferrou Se ferrou Ai meu Deus Agora eu me ferrei Aquela grande Ah Ela me prendeu Se eu morrer Você morre Se me atacar Eu vou atacar 5 de 10 Pés de altura Ou Uma fada Que não pode voar Oi Ver o mundo de baixo Vou ver o mundo de baixo Porque a fada Não vai sair do lugar Ela vai ter que escalar Eu vou ter asas Ou eu não vou ter Altura